Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ruth Katala e é um grande prazer sempre estarmos juntos neste canal. Você que ainda não é inscrito, por favor, fique à vontade e inscreva-se e deixe sempre sua contribuição, que é muito bom aprendermos e compartilharmos sempre alguma coisa juntos. Eu estou a me preparar hoje, na verdade hoje é sexta-feira, estou a me preparar, amanhã estarei no congresso de mulheres intitulado Mulheres de Ousadia. E enquanto isso aqui no Brasil, enquanto vou ministrando em congressos, conferências, trabalhos, às vezes dando palestras e até mesmo aqui no YouTube, eu vou aproveitando para passar algumas coisas e mais uma vez o Espírito Santo me traz a memória de algo que Deus já vem colocando no meu coração há muito tempo. E eu já compartilhei com algumas mulheres angolanas, com algumas intercessoras minhas, algumas parceiras de ministérios que caminham comigo e já compartilhei também esse projeto, esse desafio com algumas mulheres aqui no Brasil, onde eu tenho tido a oportunidade de ministrar, de falar, de pregar, de ensinar e compartilhar tudo isso que Deus tem nos proporcionado. E mais uma vez então decidi fazer esse vídeo justamente por causa disso, para compartilhar esse desafio. Para você que está em Angola, eu não posso estar em Angola agora, quero estar ali em breve, ministrando, trabalhando, lançando meu livro, essa é outra coisa que eu já trarei em breve aqui para compartilhar no canal, mas eu quero compartilhar com você esse desafio, porque eu quero te convidar a se levantar. E especificamente para você mulher, para você homem curioso, estamos no final de ano, começou dezembro, e todos nós sabemos como o mês de dezembro ele é cheio de morte, ele é cheio de pessoas se suicidando, ele é cheio de pessoas acidentadas, de pessoas morrendo de overdose, de pessoas indo buscar bruxarias, feitiçarias para fazer mal a outras pessoas. E eu preciso de alguma forma mais uma vez te convidar a estar alerta, principalmente, eu quero que você esteja alerta o tempo todo, mas principalmente agora nessa quadra festiva. Satanás ele não brinca, Satanás ele não brinca, e uma vez ouvi de uma pastora dizendo que muitas vezes nós brincamos de ser crentes, mas Satanás não brinca de ser Satanás. E ele quer realmente destruir a vida das pessoas, mas o poder de Deus ele é muito maior. E como eu sempre digo, Satanás e Deus não estão a fazer mal de ferro para ver quem ganha, não. Deus é o vencedor disso, Deus já venceu. Nós como filhos, a nossa parte é orar, vigiar, é guerrear com as armaduras que o Espírito Santo nos coloca à disposição para podermos vencer os desafios que se apresentam em fases críticas, como por exemplo, as quadras festivas. A Bíblia diz, a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é um versículo que fala comigo o tempo todo, todos os dias que eu leio esse versículo, eu me sinto na responsabilidade de ser a atalaia. E você deve fazer o mesmo, se sentir na responsabilidade de ser a atalaia. Ei mulher, levanta, ei mulher angolana, levanta, ei mulher onde quer que você esteja, levante-se. Segundo Crônicas, 7, 14, diz assim, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu ouvirei dos seus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E toda vez que eu ministro sobre essa palavra, eu digo, sararei a sua casa, sararei a sua família, sararei as suas enfermidades, sararei as suas dúvidas, sararei e responderei as suas perguntas. Eu serei Deus. E quando nós vamos mais ler um pouco em frente, vemos que Deus diz, eu serei o Deus deles. Eu serei o Deus deles e eles, e vocês me serão por povo. E a Bíblia ainda continua dizendo, em várias outras passagens, bem-aventurado é o povo que conhece o seu Deus, que busca o seu Deus, que confia no seu Deus, que crê no seu Deus, que espera no seu Deus. Então, o desafio, ele consiste justamente na responsabilidade de você se levantar para orar. Ore, ore, levante para orar. Ore, levante para buscar a presença de Deus. Seja você o promotor da presença de Deus na tua escola, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na rua, com os teus amigos, na tua faculdade, em qualquer lugar, onde for. Seja o promotor da presença de Deus. Seja a voz de Deus, seja a sal, seja a luz, seja Deus. Que ao chegar as pessoas digam, é incrível, a presença de Deus chegou. Que ao chegar as pessoas dizem, nossa, como você tem algo diferente, o que é isso que você tem? E já aproveita para trazer as pessoas para mais perto de Deus. Mulheres angolanas, eu acredito que se nós estivermos de joelho, as famílias angolanas estarão de pé. Não existirá nenhuma bruxaria, não existirá nada, não existirá santa, não existirá nada que poderá nos deter. Pois o poder de Deus, ele está acima de qualquer outro. Que Deus possa enxertar a tua fé. Talvez você diga, Ruth, isso tudo é muito bom que você está a dizer, mas eu estou desanimada, levanta dessa cadeira. Vai continuar desanimado? Vai continuar de cabeça baixa? Levanta dessa cadeira, que Deus te levante, que Deus te deixe de um chacoalhão. E você que precisar de cura, que Deus te deixe de um abraço enorme. E você que precisar de esperança, que Deus enxerte em você a esperança, a coragem, a fé, a ousadia, o temor. E a certeza de que aquele Deus que trabalhou por você, em muitos momentos críticos da tua vida, não parou de trabalhar. Levante-se. Famílias angolanas de joelho, nação angolana de pé. Mulheres angolanas de joelho, maridos angolanos de pé. Mulheres angolanas de joelho, filhos angolanos de pé. Mulheres angolanas de joelho, pastores angolanos de pé. Mulheres angolanas de joelho, mulheres angolanas de pé. Levante-se mulheres, levante-se mulheres angolanas. Nós vamos dar cobertura à nossa nação, aos nossos governantes, aos nossos líderes, aos nossos pastores. Às nossas igrejas, aos nossos ministérios, aos nossos casamentos. Olha, essas pessoas que se levantam para poder destruir as famílias. Mas o sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue do Cordeiro. Há poder no povo que crê e confia no Senhor. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos filhas de Deus. E nós podemos confiar e crer no Senhor. E antes que eu me despeça, mais uma vez. Talvez você diga, ah, eu não tenho. Às vezes eu até me levanto para orar. Mas eu fico com dificuldades. Eu não consigo falar. Eu falo só um pouquinho, mas aí já fico sem palavras e tal. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você se levantar para falar com Deus. Primeiro o glorifique. O adore. O love. Agradeça. Depois agradeça. Agradeça. Começa a agradecer por tudo. Pela tua saúde, pelo ar, pela vida, por tudo. Pelo que você conseguiu conquistar. Pelo que você não conseguiu conquistar. Porque apesar do que aconteceu ou deixou de acontecer. Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. E Ele te ama do mesmo jeito. E a vontade dEle para a tua vida é boa, perfeita e agradável. Cria nisso. E eu quero, mais uma vez. Enquanto você vai fazendo isso. Enquanto você ora e vai fazendo isso. Acredite que o poder de Deus. Ele é sobre a tua vida. O Salmos 51, 17 diz ao coração contrito e quebrantado. Deus não rejeita. E quanto mais quebrantado você tiver. Quanto mais quebrantada você tiver mulher. Mais Deus te enche. Quanto mais você rasgar o teu coração. Mais Deus acha em você o espaço. Para preencher da sua presença. Do seu amor. Da sua glória. Da sua... Enquanto você vai fazendo isso. Deus vai te surpreender com o que vai acontecer. Seja uma atalaia. Entra no teu quarto, mulher. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Fecha a porta do teu quarto e ore. Seja você uma atalaia. Seja você uma tapadora de brechas. E toda vez que você talvez dizer. Mas eu até... Talvez você vá tentar. E diga. Não, mas eu até tentei. Mas eu até fiz tudo isso. Mas mesmo assim faltou alguma coisa. Olhe a palavra. Pegue a Bíblia. Olhe a palavra. Comece por versículos que você mais tem domínio. Por versículos que você mais conhece. Por versículos que você mais... Que você mais tem liberdade. Talvez já tenha estudado. Já ouviu em uma ministração e tudo mais. Ou talvez alguns que você mesmo já pregou. Já cantou. Já ministrou. Já adorou. Pegue a palavra. Ore a palavra. E enquanto você vai orando a palavra. Você vai percebendo que Deus vai te surpreender. Com o que vai acontecer nesse momento pessoal. Entre você e o Espírito Santo. De joelho em pé. De olho fechado. De olho aberto. Mas deixa Deus fazer esse estrago na tua vida. No teu coração. E eu quero terminar com Efésios capítulo 6. A partir do versículo 13. Onde a palavra de Deus diz. Portanto. Tome toda a armadura de Deus. Para que você possa resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo. Possa permanecer inabalável. Uma mulher inabalável. Um homem inabalável. Um jovem inabalável. Um adolescente inabalável. Uma criança inabalável. Estando pois firme. Sinja-te com a verdade. Porque a verdade desarma a mentira. A verdade é poderosa. A verdade desarma Satanás. Vestindo-se da couraça da justiça. Calçando nos pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé. Com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Principalmente a questão da incredulidade. Que é um problema que temos enfrentado muito nos últimos dias. Tomando sempre também o capacete da salvação. E a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Essa palavra que o salmista diz. Que é lâmpada para os nossos pés. É luz para os nossos caminhos. É guia. É nossa regra de fé. É nossa verdade. Que nos guia. No meio de tantas outras mentiras. Essa verdade que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica. Por todos os santos. Ore. Ore. Levante-se mulher. Ore. Levante-se homem. Ore. Vamos colocar dezembro. Nossa quadra festiva nas mãos do Senhor. Vamos colocar a nossa nação nas mãos do Senhor. Você mulher angolana. Chame uma tua amiga. Onde quer que você esteja? Em Angola ou fora. Você de uma outra nacionalidade. Você mulher brasileira. Chame mais alguém. Vamos interceder. Vamos interceder pelo nosso povo. Pela nossa nação. Pelas nossas igrejas. E eu tenho certeza absoluta. Que o Deus que nos ouve. Ele realmente nos atenderá prontamente. E se fizermos isso obedecendo a sua palavra. Eu tenho certeza absoluta. Que nos surpreenderemos. E a glória de Deus será manifesta. E todos verão. Que o nosso Deus. É o único Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.